E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege. Estamos jogando aí mais uma partidinha enquanto eu estou na Irlanda. Ai meu Deus, sendo babaca pro Patife que está lá curtindo o dia de São Patrick. E eu espero que eu esteja conseguindo trazer conteúdo pra vocês de lá. Talvez eu não esteja conseguindo, talvez eu esteja. Em todos os casos, a vida é bela, né queridos? Então fiquem felizes por mim. Mas é que eu tô de volta pra gente jogar e eu espero que também... É bom porque sempre que eu saio assim pra descansar eu volto com muita ideia, sabe? E eu espero realmente conseguir trazer alguns conteúdos bacanas. A gente tá trazendo algumas coisas bem legais, o Rainbow Six tá muito vivo. E eu fico muito feliz porque é um jogo que eu gosto demais, né velho? Então, saber que eu consigo aí sempre trazer um conteúdo maneiro pra vocês, mesmo a distância e tal. Me empolgo muito com isso. Então estamos aqui, parabéns de boa partidinha. Eu tenho que esse time aqui já vai fazer uns dois rounds. É um time bem divertido, os moleques são bem sangue bons. Jogam bem, né? O que é um alivinho, né? Eu adoro jogar com os moleques que tem uma noção bacana do jogo. Então tá maneirado. Estou na minha conta principal? Muitas pessoas perguntam e eu tô esquecendo de falar em vídeo. Mas sim, minha conta está recuperada, certo? Vambora sim, ó. Oh, foda-se! Entrei nice and easy, hein? Oxi! Caraca! What? What? Mano! Mano! Eu fiquei de frente pra esse cara iria de costas pra mim durante uns 20 segundos, velho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, eu não... Meu Deus! Meu Deus! Mano, vocês viram a filhinha de tiro que a gente fez? Porque é o meu amigo que tava levando um tiro. Desse cara aqui. Eu dei tiro nesse cara e eu tomei tiro de um cara daqui. Eu podia ter explodido, entrado, matado e salvo meu amigo. Ok. Não, é sério. Eu tô desacreditado. Eu tô desacreditado que esse round acabou de acontecer. Eu estou desacreditado. Mano, eu vou assistir essa gravação. Volta aí no vídeo você também e vê se dá pra ver no cantinho da tela, tipo, embaixinho assim. Não é possível, mano. Eu estou desacreditado, jovens. Eu podia ter feito a jogada mais linda desse jogo e eu fiz a mais... Nossa, time. Perdão. Compensarei. Compensarei. Jogarei sério agora. Agora o bagulho vai ser... Crazy motherfucker. Vambora. Eu tô vacilando um pouquinho nesse jogo, na real, pra ser honesto. Eu tô avaliando umas partidas minhas, né? E eu tô dando muito a cara, né, mano? Eu preciso jogar um pouco mais safe, matar um cara e deitar um pouquinho. Essa é a postura correta de você ter um Rainbow Six. Na época no Rainbow Six, mano, tomou um tiro na cara e já era. Então você ficar dando muito a cara... Às vezes você pega dois caras de costas. O maluco deu um quick turn, um tiro de hipfire, mas pegou na sua cara. Você se fudeu, tá ligado? Então o Rainbow é um jogo que você tem que jogar um pouquinho mais cauteloso, né? Quanto menos você causa, né? Melhor pro time. Enfim, vambora. Vamos nos concentrar. Acontece. Erros acontecem. Isso foi ridículo? Isso foi ridículo. Mas acontece... Mano, eu preciso muito ver se aquele cara, por algum momento, passou na minha vista. Eu entrei ali, ó. E ele tava aqui, assim, ó. Puta que pariu. Vambora, vai. Foda-se. Vambora. Vambora. Conceita Patófeles. Vamos fortificar essa bagaça inteira aqui, porque é chato de defender esse lugar aqui. Mas ele é chato se ele estiver aberto, né? Se ele estiver fechadinho, é nice and easy. Vou ter que olhar ou não duas entradinhas ali. E o que eu vou fazer mais especificamente... Vou pegar a Luizão. Luizão. A Luizão. Vamos pegar a Luizão. Beleza. O Drone Inimigo localizou o Container Biológico. Adicionado. Recarregando. Preciso de cobertura. Estou ativado. Vamos dar uma passada rápida nas câmeras. Carregando o novo carregador. Peguei a. Tem mais aí, manga? Não, não. Tem, tem. Passou nas minhas costas. Atrás do banheiro. Indo para o objetivo. Parece ser filhado. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Rebondo novo carregador. O novo pegou, que menina. Beleza. Bof. Anda bem. Que linda rodada, hein? De caveirinha. Na moralzio. Na moralzio. Que rodada linda de caveirinha, velho. Caveira é isso, mano. É paciência, entendeu? Conseguindo chegar atrás do cara. Mandar aquela facadinha que levou ele para o chão. Finalizar ele interrogando. Linda. Linda. Essa partida foi muito divertida. Eu estou gostando muito. Vamos embora agora. Vamos de martelão e de 12, velho. Eu estou gostando. Nossa, eu estou jogando. Eu estou gostando muito de jogar de escopeta, velho. Está muito gostoso jogar de escopeta. Sério. Abriu um novo jogo para mim. E jogar de martelão e escopeta é muito divertido. Vocês vão ver porquê. Vamos ver se rola uma rodadinha boa aqui. Aquela rodadinha ali eu podia ter feito mais. Mas eu basto. Nossa, mano. Era para estar 2x0? Era. A culpa foi minha. A culpa foi completamente minha. Não dá para culpar outra pessoa naquela... Porque o cara virou para mim. A Ibane, ele olhou para mim. Tipo assim. Ele olhou, tá ligado? Para ver se eu estava safe. Eu estava safe. Ele foi embora. Nossa, mano. Eu traumatizo com as jogadas, brother. Eu não posso parar assim, não. Bom, tem que tomar cuidado. Estou de martelão e de 12, certo? Se tivesse cozinha, era lindo para mim. Mas não está. É contente? É contente. Vamos embora. Nada aqui embaixo. Pelos barulhos, eu diria que é trem. Não, né? Não. É em cima do trem, né? É em cima do trem. Beleza. Então, vai dar para brincar bastante. Talvez eu consiga abrir trem. Será que é uma boa? Não. Eu vou abrir aqui, ó. Eu queria ver se tem Jäger. Faltam 5 segundos. Ah, não. Ah, não. É uma sala que é, gente. É Natal. Tá, é Natal. Então, vamos fazer o seguinte. Cuidado aqui, certo? Avançar aqui com muita sede pode dar merda. Garantimos nossa entrada. Vamos embora. É Natal. É o seguinte. Meu time tá por fora. Qualquer barulho é... Ô, cara. Foi mal, mano. Reforma munição. Tava quebrando a janela. Tava quebrando. Munição zero. Drone ativado. Tá onde? Tango localizado. Terceiro andar. Inimigo sobrevivente. Ih, me pegaram. Acionando o drone. Boa, caralho. Boa time. Eu tenho que dar uma retada na caveira. Ganhamos. Acabou. Acabou. Olha aí. Tchau, pacífico. Tchau, time. Uh. Valeu, Lex. Ó. Gostou? Tá... Não, tem mais uma rodada. Ah, tá. Eu sei que já tinha acabado. Eu até emocionei aqui. Vambora. Tá. A caveirinha brilhou muito na última. Então vamos repetir. Porque eu tô... Mano, eu tô muito apaixonado por essa caveirinha. É, eu também. A primeira foi aquela vergonha lá que eu passei. Tinha esquecido daquela vergonha lá. Então vambora. Mais um roundzinho. Caveirinha. Adoro. Como o Rainbow tá gostoso, né, mano? Nossa, como o Superb. Tá difícil jogar ultimamente. A gente tá tendo muito, muito tóxico aí e tal. Mas o jogo tá muito gostoso, né, mano? Eu gosto demais desse jogo. Nossa, gente. Podia ter... É sério, eu tenho até medo do próximo FPS que vai vir e que vai bombar, assim. Eu acho que esse ano ainda dificilmente algum FPS vai vir com tanta força que nem o Rainbow. Mas, porra, se fosse pra mim, podia ser um Rainbow Six Siege 2. Já pensou? Meu Deus, ia ser muito foda. Assim, nesse estilão, mano. FPS, só mudar tudo, zerar tudo. Ou fazer uma Season 3, tá ligado? Dar um buff nos gráficos do jogo. Mano, garante mais uma Season. Porra. Só vamos, né, filhão? Tá no começo do ano também. Tô preocupado demais. Muita coisa vai mudar ainda esse ano no Rainbow. Não sei se ficou muito tempo. Se lançar patch, normalmente vem patch maneiro. Não, beleza. Tudo fortificado. E eu, mais uma vez, vou fazer... Beleza. Beleza. E aí O Zona Inimigo localizou o Contêiner Biológico. Vou jogar como uma boa caveira Muqueado em algum canto O que pode me counterar é um diacal vindo do teto Eu ia interrogar, mas não ia dar não, ia dar merda Até porque era diacal mano Engraçado, bem o que eu falei O diacal veio exatamente na posição que ele podia me counterar Mas ele não aproveitou a chance Abusei Tem dois aí pendurados na janela O Sled e acho que o Fuse Vacilei mano Olha que azar mano, na hora que o cara desceu Na hora que o cara desceu eu rushei Se eu fizesse dois segundos antes Ou três segundos depois eu teria conseguido levar esse maluco Nossa Caraca, é o Fuse mesmo mano Nossa velho Que merda hein mano Porra Bom, fiz minha parte Matei um, que era o diacalzinho Morri pouco na partida Meu time também joga bem Eu acho que essa aí já é vitória Eu arriscaria dizer que sim Dá uma força nas câmeras É, tem nem muito o que eu ajudar não Esperar né Provavelmente o primeiro atacante deles leva um dos nossos Mas aí o resto do meu time pega o cara Eu não uso meu nek, segura um pouquinho velho Não vai ainda não Espero eles darem a cara lá em cima e eu te grito Agora esquece Durante, viu É porque tem bastante chance de um tá mirado ali Tempo é nosso, queridos Ó, o Fuse botou um negocinho lá Eu acho que eu tô escutando o passo na direita do Jäger ali Novinho, isso mesmo Eu acho, eu acho Aí ó, é ali mesmo Caiu na sua direita aí, vinho Aí mesmo, ó O Manga viu um, tá na escada Boa, boa Sobe, sobe aí, sobe aí Não usa meu nek Valeu Caralho, que raiva Não, não, não dá caramba, gente Não dá É, tem chance de ter um em cima também Ah, não Tá os dois aí, mano É, os dois aí Eu não sei se o slide vai dar a volta não Mas por enquanto, tava os dois aí Dá cover pra ele, Jäger Restam 15 segundos Boa, garoto Ótimo E vencemos, então é isso aí Muito obrigado por terem assistido Um beijinho em vossas bundinhas Vamos deixar a tela bonita aí Porque eu ali no topo É sempre bonitinho de se assistir Espero vocês numa próxima Um beijola nas suas bundolas É nóis Até a próxima E fui Que linda essa caveira Uh